Bem, o cantor sertanejo Eduardo Costa terá 15 dias para reunir documentos que comprovem que não houve crime na venda de um imóvel em 2015 em Capitólio. O negócio virou processo na justiça por suspeita de estelionato. O artista foi interrogado pelo juiz da 11ª Vara Criminal de Belo Horizonte na última segunda-feira. Os advogados de defesa solicitaram o prazo para juntar ao processo laudos periciais, certidões atualizadas de registros de imóveis, além de outros documentos. Eduardo Costa virou réu em processo criminal na venda de um rancho no município de Capitólio. A propriedade foi usada como parte do pagamento de outro imóvel em Belo Horizonte, avaliado em cerca de R$ 9 milhões. Porém, na negociação, o cantor teria omitido a informação de que o terreno do imóvel, o rancho em Capitólio, era alvo de ação judicial. Por conta disso, o Ministério Público quer a condenação do cantor para a reparação dos danos causados pela infração penal.